Gente sem noção, gente que não tem empatia Ou que não tem filho Não tem empatia nenhum Pelo próximo Eu tenho filho, não é porque eu tenho filho também Que eu sou melhor do que ninguém Mas cara, eu tenho empatia Pelas pessoas de dizer assim Dominar 400 não é pra quem tá começando Gente, acidente de moto é uma desgraça Você bater a 60 por hora É bagaceira gente É bagaceira Eu acho que todo mundo Todo motociclista tinha que Fazer parte lá Da capacitação do motociclista Passar um dia No emergência, ortopédica No dia que isso acontecer Primeiro, vai cair A quantidade de motociclista no Brasil E segundo O fufu vai ficar Inchado Porque o que vai ter de caboclo pensando Rapaz, eu vou pensar duas vezes antes de pegar essa merda Eu Então, se eu fosse O dono dessa porra Disse assim Ó, eu mando em tudo Eu sou o ser supremo Se eu fosse aquele bicho lá Que anda com uma birola lá pra fora Azul Que anda com aquela birola O pinto do lado de fora Peladão Que ele não liga mais pra nada Tipo, ah Dane-se Tá morando em Marte Se eu fosse aquele caboclo ali Mandasse em tudo Eu dizia assim Pronto, vou estalar o dedo A partir de agora Todo mundo que quiser tirar a habilitação Vai ter que passar Um dia Um dia não Quarenta horas Quarenta De serviço Gratuito Numa emergência ortopédica Amiguinhos Ia ser lindo Nunca mais Teríamos motociclista Cavalo doido Burro doido Hum Não ia ter Ia ter Porque sempre tem um doido aí Arrastador pra cima Mas o que iria diminuir De carteira de habilitação Pra A Ia cair Porque só o povo chegando lá Já ia botar pra fora os bof A galera chegando com os cotocos Perna lá saindo lá do negócio Né Quarenta horas Eu ia andar peladão Eu ia ser o cara azul Com o olho no meio Como é o nome dele? Doutor Manhattan Isso aí, Flávio Eu seria o Doutor Manhattan Né Gostoso Rechonchudo Andando nu Todo azul Cagando pra humanidade Mas ao mesmo tempo Eu seria um pouco mais empático Porque eu sou uma pessoa empática Eu sou bonzinho E aí eu ia ficar lá andando pelado E ia olhar pro povo e falar assim Sua desgraça Humanos Seus merda E eu falei merda mesmo Eu vou estalar meu dedo E a partir de agora O Brasil inteiro O mundo todo Pronto O mundo inteiro Você vai tirar uma habilitação Sua desgraça Andar de moto 40 horas de serviços gratuitos Na emergência ortopédica Aleatória Da sua cidade Bufo Todos os caboclinhos Ia ter que tudo passar 40 horas trabalhando lá Limpando o sangue no chão Carregando as coisas Ajudando o povo lá Por quê? Porque fazia parte lá do programa Pra poder tirar a habilitação Isso é behaviorismo É lindo É uma coisa linda Os psicólogos vão dizer Esse cara é doido Os psiquiatra é pior ainda Você não pode falar isso Posso Eu sou o peladão Doutor Manhattan Chicão Lá de uma birola de fora Andando Eu estalei o dedo Eu quero Vocês iam ver o povo todo Se cagando Com o fufu inchado Que não ia mais andar de moto Porque, gente Só quem se acidentou Só quem ficou Na emergência ortopédica Só quem ficou Na enfermaria Por semanas Sabe Da desgraça que é Moto Quando você se acidenta Então Muitos faladores Aí Galera que fica Motando 200 por hora Passa no corredor Ascensão Às vezes Eles nunca se acidentaram De forma mais severa Sequer nunca entraram Num pronto-socorro Na emergência Nunca viram Nunca tiveram problema Então pra eles A vida é louca Cavalo doido Burro doido Mas no dia que isso acontecer No dia que A patinha quebrar Ou no dia que tiver Uma bagaceira maior Que tiver lá Bagassado O pensamento muda Sabe por quê? É um ditado É o maior ditado Que existe Pimenta no fufu Dos outros É refresco Então eu Já passei por isso Tudo que eu tô falando Pra vocês Já passei de ambulância Já entrei Num hospital Não psiquiátrico Mas no hospital De emergência Setor de emergência Já tive uma coisa Vocês querem ver Uma coisa deliciosa Que esses caboquinhos Tudo que indica Moto de alta cilindrada Caboquinho que bota 200 na rodovia Dizendo que massa Que maravilha Que delícia Que delícia Que massa Muito boa Que passa no corredor Ei galera Tô botando pra lascar aqui No corredor A 100 por hora Nunca passaram por isso É um negócio chamado Redução Conversa com um ortopedista Pra ele dizer pra você O que é redução Eu passei por duas reduções Sabe por quê? Fui pro hospital Eu tava na trilha Buf, caí Caí numa poaca Trouxa Caí na poaca Pronto Meu pé foi pra trás Virei curupira Não sabe o que é curupira Amiguinho Folclore brasileiro Curupira Bota aí no Google Você vai ver o que é curupira O pé foi pra trás E eu estava de bota EPI Jaqueta Bota Calça Tudo bonitinho Mas o pé foi pra trás Só não deu exposto Porque eu tava de bota Cheguei no hospital No pronto-socorro Na realidade Pronto-socorro Cheguei lá com o pé pra trás Virado Me botaram na maca Virado Meu pé tava pra trás Como é que eu podia deitar? Então eu tive que ficar de ladinho Cheguei lá no pronto-socorro Todo mundo assim Meu Deus O que a gente faz? Pronto-socorro Aqui não temos estrutura Chama a ambulância Lá vou eu passear de ambulância Minha ex-esposa lá Desesperada Porque o pé tava pra trás E eu de boa Porque botaram Tramal Nimi Tramal Opioide Eu tava viajando Eu tava lá no Lucy in the Sky with Diamonds Eu tava muito doido Eu tava vendo os Beatles Eu tava cantando Helter Skelter Tava lá Tudo bem Tá massa Tirei foto do meu pé Lindo Quando acabou o efeito do tramal Eu já estava dando um murro Na maca Dizendo Eu pago Eu pago tudo Tira o dinheiro da minha conta Eu quero que arranque o pé Tá doido E aí o médico chegou e disse assim Ó amiguinho Presta atenção O hospital tá cheio Foi isso que eu recebi Tá Ah você não tinha plano de saúde Não tinha mesmo não Depois eu tive Mas não importa Quando você cai Você vai pro público Você vai pro público Porque o SAMU leva você pro público Amiguinho Entendeu amiguinho E aí cheguei lá no hospital O médico foi bem claro comigo Ele fez assim ó O hospital tá cheio Tem baleado aí no No corredor Tá tudo doido aqui Ou você fica aqui E você vai esperar Porque não tem vaga Pro raio-x Ou você vai pro hospital geral O que você prefere Foi assim que ele me disse E eu olhando pra cara dele Eu quero Eu quero qualquer coisa Aí ele fez assim Vamos fazer a redução Porque não temos como fazer radiografia Aí os trouxa Delícia 200 quilômetros Delícia Aí vem a outra Ah pai Dominar 400 Tá tudo lindo É porque É um bando de filhos Da mãe Que nunca Passaram por isso Eles nunca vão entender O que é Você se ferrar E não tem empatia Pelo outro Pra poder entender Pô velho Eu vou botar um jovem Pra cair numa moto Desce Se esbagaçar Todo Moto pesada Potente Não vou fazer isso Eu falo Porque eu já passei Por tudo isso Redução galera É quando o médico E ortopedista Sabe disso É quando o médico Ele tenta botar o pé No lugar Aí o médico Ele virou pra mim Ó Vamos ter que reduzir Aí eu fiz O que é reduzir Sabe igual a bebê Bebê Quando você leva pra tomar a vacina O bebê fica rindo Aí quando Metem a vacina nele Ele faz O sorriso Acaba Chega O bichinho Fica pálido Meu filho Já foi assim Meus dois filhos Quando foram tomar Vacina Aí o cara Teve que fazer A redução No meu pé Disse Vou fazer a redução Tá bom Aí eu já sabia Que era Zerda Aí eu virei Pra enfermeira Me dá Me dá uma coisa Pra morder Porque eu fiquei com medo De eu morder Minha língua Aí ela olhou pra mim E fez Ô Deus Aí Porque tava feio O pé pra trás Tiveram que cortar a bota Porque o pé tava pra trás Amiguinhos Aí a moça me deu Dois Botou dois palitinhos Daquele de De ver A garganta Botou dois palitinhos E rolou Num troço E me deu Aí eu mordi Aí o médico fez Vamos lá Um, dois, três E virou Eu dei Vários socos Na maca Que a maca Entortou mesmo Aí ele fez Vamos ter que fazer de novo Aí eu fui em Júpiter Meu corpo Saiu do lugar O fio de prata Me levou até Júpiter Eu fui Eu fui em Júpiter Falei lá Com o povo Lá Tudo lá Que a densidade é diferente Porque eu saí do corpo Fui em Júpiter E voltei Voltei De dor Vocês não tem noção Por isso que eu digo Quando eu falo aqui pra vocês É porque eu já passei com essa porra Não caio na conversa Desses filhos da puta Não sabem nada Não tem empatia nenhuma Por vocês Aí ele virou pra mim E falou assim Vai ter que reduzir de novo Isso foi acidente de moto Galera Aí eu fiz Meu Deus Aí bota lá de novo o negócio Lá vou eu Mordendo o troço E ele reduz de novo Duas vezes Aí ele fala assim pra mim Aí eu Já passei de Júpiter Fui um pouquinho mais De Júpiter E eu já tava lá Viajando Eu já tava me acostumando A viajar pelo espaço Porque Eu já tava sentindo tanta dor ali Que eu já tava ali de boa Voltei pro corpo Aí ele fez assim Seguinte Fraturou É cirúrgico Não dá pra reduzir Você vai ter que ir pro hospital geral Resultado Fui pro hospital geral Lá Emergência Passei de novo De ambulância Hospital geral Chega lá no hospital geral Cirurgia Porque não dava Foi a fíbula Cirurgia Toma ali raque Fiquei paraplégico Por algumas horas Vinte e quatro Quase quarenta e oito horas Paraplégico Mesmo Tive que botar Uma caneta bique No meu pinto Sabe o que é caneta bique Galera Botar dentro do pinto De vocês aí O pinto Tem um buraco Eu vou falar português Mesmo pros trouxos Porque você é Buu Vai cair nessa conversa Eu tive que tomar raque Pra fazer cirurgia Pro caboclo Lá do ortopedista Maravilhosos Botar titânio Parafuso Placa Tudo pra botar meu pé Num lugar Pra ficar bonitinho Hoje ele tá no lugar Mas eu tive que apagar Aí eles tiveram que me deixar Paraplégico Da cintura pra baixo Fiquei quase quarenta e oito horas Sem andar Porque o efeito é de vinte e quatro Mas fica lá um tempão E ainda dá umas fisgadas Na coluna Por dois anos Suas desgraça Pra vocês caírem Na conversa Desses filhos da puta E eu Na hora de mijar Dentro do Da enfermaria Eu com a raque E ainda com o efeito Porque eles botam Um monte de soro Você tem que mijar E você paraplégico Como é que você mija Aí a enfermeira Aí minha ex-mulher Dizendo assim Não deixa botar O troço lá Do cateter Não deixa Que você pode pegar Uma infecção urinária E infecção urinária Pode matar E eu não vou deixar Não vou deixar Não vou deixar Tentando não deixar Mas chegou uma hora Que eu fiz Não dá Eu não consigo mijar Aí eu falei pra enfermeira Enfermeira eu preciso mijar Aí ela fez Tá bom Aí ela veio com um cano Que era uma caneta bique E eu fiz Você É eu vou enfiar isso No seu pinto Ela enfiou Uma caneta bique No meu pinto Claro que ela passa Um troço Xilocaína Mas ela botou E ela bota Lá no pinto E vai Aí você sente Lá um negócio Lá dentro de você Meu amigo E aí Você mija E aí Aquele mijo todo Que já tá Sua bexiga já tá Pra estourar E é horrível Isso Sai E aí por duas vezes Ela enfiou Esta porra No meu pinto E eu morrendo De medo De pegar a infecção E eu fiquei Quinze dias Internado E aí vocês vão ouvir Se esfriar da puta Ou vão ouvir Quem já se ferrou Eu digo pra vocês Não Peguem moto De alta cilindrada Não sabem andar Evitem acidente Andem devagar É essa empatia Que eu tô tendo Contando essa história Eu já contei Outras vezes Mas eu preciso contar Nesse tom de brincadeira Pra poder pelo menos Segurar a atenção De vocês Porque essa é a verdade E não a verdade Desses merdas Que ficam criando Uma situação Ilusória Pra vocês Vendendo uma mentira Vendendo uma mentira